Dentro da proposta do Governo do Estado de Minas Gerais em englobar saúde e educação no combate ao mosquito Aedes aegypti, em Nanuque, a Escola Pastor Paulo Nome do Nascimento, no bairro UDR, recebeu uma palestra educativa no objetivo de transformar os alunos em multiplicadores do combate ao mosquito. A UDR enfrenta o problema com o foco do mosquito da dengue e a gente está enfrentando no Brasil hoje a questão da Zika e da Chikungunya, que também é transmitido pelo mesmo mosquito e assim a gente tentar evitar uma epidemia de grande escala no município, estado e região. Segundo o palestrante, o maior objetivo é mostrar como as crianças podem fazer o combate do mosquito em casa. Agora nós estamos precisando de multiplicadores contra o mosquito, então agora a gente está nas escolas, esse trabalho a gente já fazia o ano passado e vamos continuar esse ano pegando pesado, porque agora nós estamos precisando da ajuda da população e mais ainda das crianças. Então nós vamos passar em todas as escolas fazendo esse trabalho, mostrando às crianças como é a dificuldade nossa, onde é mais fácil encontrar a lava do mosquito da dengue e onde eles podem estar nos ajudando a evitar essa lava, a estar destruindo esse fogo do mosquito da dengue. David aprendeu a lição e leva hoje, como dever de casa, o combate ao mosquito. Deve de uma coisa interessante que é, por exemplo, cuidar dos baldes, lavar sempre as asilhas do cachorro, fechar as tampas das garrafas, colocar de cabeça para baixo. Deve de muita coisa para fazer lá em casa também, nos outros quintais que tiver também, água parada, limpar as piscinas. Igual lá em casa tinha uma, lá em casa tinha até eu limpei a piscina também. Aí foi lá, até os baldes também que estavam do cachorro lá, que tinham uns carocinhos do lado, uns ovinhos. Até a próxima.